Música Depois da inauguração de 6 escolas na centralidade do Zango 5, duas escolas, uma no Beirumei e a Maiei e outra no distrito de Ungolaki Luanjo, o governo provincial de Luanjo inaugurou mais 3 escolas para o ensino primário, o complexo escolar de Mazoso Nicolibengo com 6 salas de aulas e que irá receber 540 alunos, a escola do Beirumeiome em Cacoaco com 5 salas para atender 500 alunos e a escola do Camama Talatona que terá 700 alunos. Em Mazoso, uma localidade com cerca de 2 mil habitantes e sem nenhuma escola, a satisfação era evidente no seio dos cidadãos. Muito obrigada para a escola nova, as crianças passavam a mar, estudavam na Lagoa, mas esse ano está a estudar próximo. Muito obrigada. As escolas ora inauguradas estão devidamente equipadas. Carteiras, casas de banho, gabinetes, espaços de lazer e as demais condições vão permitir que os alunos estudem sem dificuldades. Em contacto com a população no Beirumeiom, em Cacoaco, o governador provincial reiterou que o compromisso é continuar a servir as populações. Começamos por criar as condições para ter aqui no bairro de Maiombe uma escola primária para atender as nossas crianças. Ainda não é o número de escolas que precisamos para este bairro. Com a inauguração destas escolas, aumenta de forma inédita a oferta escolar em Luanda num único ano letivo. Até o momento, já foram inauguradas 12 escolas e o número poderá chegar para 15 antes da abertura do ano letivo. 189 novas salas de aulas que vão acolher cerca de 186.164 alunos e estudantes pela primeira vez no sistema de ensino. Juntos, é possível.